E aí galera beleza RG com vocês para o nosso jogo E galera estou trazendo esse vídeo aqui bem rápido Que hoje terça-feira aí saiu um novo carro no GTA Que é o The Bounty 770 E ele está custando 695 mil E deixa eu postar aqui para vocês para não ser mentira minha Tá aqui ó The Bounty 770 695 mil aqui em cima E ele é mais ou menos, ele é mais ou menos, já vi teste de velocidade Eu vi que ele é mais ou menos, ele é tipo um Massacro, um Jester Vamos supor assim Mas ele dá uma corridinha boa Mas em teste de velocidade ele é meio ruimzinho que eu vi já Ele perde para o Jester, Massacro Ele é esportivo Bom, e é isso aí, foi o vídeo de hoje, só isso mesmo Lembrando que mais tarde aí tem episódio 5 da série lá No Minecraft Vida no Minecraft É isso aí galera, deixe seu like, se inscreva no canal Não se esqueçam de avaliar De divulgar o canal aí para a galera Vou tentar chegar a 400 inscritos aí Ainda até o final desse ano, desse meado do ano É isso, vou ficar por aqui Valeu Falou Fui Fui